Boa tarde, estamos habituados a ver a medalha de ouro entrega a atletas, lutadores, desportivas em geral, mas hoje a distinção é para o tipo de campeão, quem já nasce, associação no convente da Penha Longa, no longíquo século XVII, abundância de gado para fresco, sobrado em boa hora, não é só envio desperdício, como a transformou num doce, mas ao longo dos séculos, Francisco da Neve, Maria Sepa, Constância Gomes, Piriquita, transformaram a receita original, num doce, hoje conhecemos a medalha de ontem, a campanita está muito depressa, obrigado aos senorios, renda das terras que cultivavam, boa tarde, este foi o melhor possível.